Pois é, e hoje nós vamos falar sobre as temporadas de desfiles para 2012. O ano mal começou e o mundo da moda ferve. Será que vem de novidade por aí? Vamos falar com quem entende? Então vamos lá. Claudinha Garcia. Boa noite, minha bonitinha. Como vai você? Boa noite. Tudo bem e você? Bem, meu amor. Como estão as coisas? Tudo ótimo. Bonitinha, cheirosa. Claudinha, vamos falar primeiro sobre o que foi visto lá no Fashion Hill, que a mídia deu um espaço gigantesco, né? É, começo de ano sempre é hora de falar de inverno. E foram muitas mudanças, né, de verão para inverno, não? Não foram. Até o comentário geral é um pouco assim, que é um verão com maquiagem de inverno. Ah? É, então assim, mudaram as cores e as estampas e os tecidos, mas as formas continuam as mesmas. Então, as mudanças assim, tem uma cara de inverno, mas com aquele caminho que a gente já viu um pouco no verão. Mas sempre tem que ter uma diferença, sempre tem que ter uma mudança, senão... Não, tem, mas não tem uma coisa assim, então... E qual é essa coisa, assim, então, que você tenha percebido que foi... Então, uma mudança muito significativa foram as cores, porque sai toda aquela coisa que a gente falou no ano passado aqui no programa, inclusive, de color blocking, com aquelas cores fortes, coloridas. E agora vem isso, isso já é, já são imagens do Fashion Rio, são estampas também diferentes, estampas digitais, as cores elas são um pouco alaranjadas, terrosas e ferrugem e roxo, e aquelas cores de inverno. Isso são estampas, teve muitas estampas, são estampas digitais, como eu falei antes, que é um processo diferente de fazer estamparia e que está muito na moda agora. Ela permite que você tenha estampas, assim, mais trabalhadas, com mais detalhes e requintes. Então, tem muito laranja, aquela coisa que eu falei do ferrugem, como essa saia, tem um pouco de roxo, berinjela, e as cores do inverno, que são preto, marrom, o bege, cinza. Então, são as cores que vêm no inverno, são essas. Essas são as grandes diferenças, porque o verão, ele era muito colorido, era muito forte. Tinha aquelas listras coloridas que a Prada lançou no verão. Então, assim, muda completamente. Essas cores, elas não estão mais. Mas eu estou vendo ali, está certo, que a moda está na frente sempre uma estação. É. Ou duas. Então, nós aqui no verão já estamos fazendo um desfile de inverno, estou vendo ali. Agora, Claudinha, achei colorido, achei... Não tem estampas coloridas. É, mas o verão foi assim demais. Eram verdes, cítricos. Ah, tá, tá. E aquela mistura de cores, assim, blocos. Então, era uma saia laranja com uma blusa vermelha e um sapato verde. Era muito colorido mesmo. Você tem ideia do que... Presta atenção aí, você bonitinha, bonitão. Presta atenção. Você tem ideia, na verdade, que vai fazer sucesso? Porque tem essa história. Sai a moda, mas normalmente uma coisinha ou outra é que faz sucesso, às vezes, tudo. A comissão inteira. Você tem ideia do que vai fazer, de fato? Eu acho que já dá para a gente ter uma ideia, assim, um pouco do que a gente viu no Fashion Rio. Então, assim, como eu falei, tem algumas direções que a gente falou que as pessoas, eu tenho certeza que elas vão lembrar. Eu até trouxe umas imagens que são golas, por exemplo, camisas com golas abotoadas até em cima. Então, tem... Isso era uma coisa que a gente falou até de camisas no ano passado. Essa moda pijama, que é um look meio pijama, confortável. O inverno, ele vai ter um quê, assim, de conforto? Comprimento muito curto. Tem bastante. Outra coisa são alguns materiais. Ó, também, comprimento muito curto. São materiais. Tem lã, como tem em todo inverno. Não é que tem uma carinha um pouco mais confortável. Aí, também, um shortinho bem curto. O macacão é uma outra peça que vem forte. Essa jaqueta curta é uma peça importante também. Até vim com uma aqui hoje. Outro comprimento curto lá. Então, assim, tem peças e direções, como essa que eu falei da camisa, com gola muito abotoada até em cima. Tem o metalizado, que é um... É uma coisa forte. Eu acredito muito no metalizado. Porque a gente viu muito vestidos inteiros de couro metalizado. Ou fios metalizados com a trama de tricô. Ou metalizados em acessórios. Então, assim, o metalizado é, com certeza, uma tendência forte para o inverno. Então, a gente já pode dizer que é, com certeza. Eu acho que isso é o mais forte. Aí, tem um blazer alongado. Tem blazers um pouco mais alongados também. Agora, essa jaqueta curta e outras peças, elas são bem fortes. É curioso que a gente está em pleno verão e falando de tendências esperadas para o próximo inverno. É uma coisa bem maluca. Acho que a gente já mostrou tudo de inverno, da coleção inteira. Não, a gente tem ainda coisas de peças, que são as peças importantes, as peças-chave. Que eu acredito, como eu falei, essa jaqueta curta. E saia continua, que eu acho que você vai gostar. Porque mulher de saia, né? É uma preferência. Aí, ó. Todo homem gosta de mulher de saia. É, então, assim, tem saias de todos os tipos. Isso aí, eu acho que é mais o que a gente estava falando antes, que é o comprimento curto, a cintura... São maiô. Justinha. É o metalizado. Aí, as fotos são um pouco misturadas, mas eu vou falando e a gente vai tendo uma ideia. A camisa aí de gola alta, abutuadinha. Então, assim, aí também um vestido com argolinha, camisa, curto. Essa manga mais trabalhada, tem muito manga, assim, que a manga é de um tecido ou de um material e o corpo é de outro. É um foco na manga, mesmo, e na gola. O comprimento curto que eu falei, que é um pouco também dos anos 60, que traz um pouco essa moda de curto. e um pouco de conforto. Tá aí a manga que eu falei, que é de pelo, e aí a blusa, ela é listrada, é uma mistura de materiais. Bastante cor. Isso está muito interessante. Muito legal. Isso, essa coisa do conforto, do tricô, de ser leve. E eu acho que é uma coisa do carioca também, da carioca, de gostar de conforto na moda, que a gente sempre viu metalizado, como eu falei, de volta. E a saia lápis, eu estou falando de saia, a saia lápis, que é aquela afunilada no joelho, foi, assim, muito, demais. Mas nem todas podem usar, né? Nem todas, e era uma coisa que veio também de outras épocas, de outro inverno, né? E isso que apareceu agora, a transparência, muita transparência, que também a gente falou no verão, falou no outro inverno, então assim, um caminho. Transparência para o inverno na Amazônia, talvez, né? Não, mas é uma transparência, assim, que vem com, por exemplo, uma manga transparente para a saia à noite, aí embaixo tem um corpete bonito, aí vem um detalhe de transparência, ou a saia, ela é um pedaço de tecido normal e depois ela vem com um toque de transparência. É uma moda um pouco mais noturna, né? Mais sofisticada, assim, né? Para trabalhar de transparência. Mas eu acho que o inverno, assim, tem essa coisa do conforto, que até tem o look pijama, né? Que aí também eu acho que não precisa tanto. De verdade, né? Eu já ia viver. Acho que é mais uma... Com moda na minha época. É, eu acho que é mais um detalhe, assim, às vezes do tecido de pijama que faz uma roupa. E uma outra coisa que é muito legal, que é os anos 50, que é o shape dos anos 50, que continua, foi do verão internacional e agora a gente trouxe, com cinturinha apertada, aquela saia que a gente gosta. Isso, porque tem violão, a saia de tafetá rodada. É, tem saia de tudo, saia com longa, saia curta, saia média, tem de tudo. Claudinho, o homem gosta de mulher de saia. Então... Isso é uma coisa que vocês, meninas, precisam entender. Mas eu acho que as mulheres agora no Brasil, elas não eram muito de saia, mas acho que agora as mulheres estão usando saia. Eu tenho visto mais e também tem mais oferta porque a moda está aí, então você encontra... Bom, falamos muito de Rio, de Rio de Janeiro, você falou que a carioca gosta de conforto, eu acho que a paulista gosta tanto ou mais ainda. Época houve em que a nossa moda aqui em São Paulo era toda inspirada e comprada no Rio de Janeiro. Eu vivi nisso. É, o Rio foi um lançador de moda. Hoje o processo é quase que inverso. É. Por isso que eu quero falar do São Paulo Fashion Week. Então, São Paulo Fashion Week começa agora no dia 16, vai estar dia 21, então são vários dias aí mostrando as tendências das marcas. 16 de fevereiro? De janeiro. De janeiro, mas sabe que dia é hoje? Então já começou, 16 foi ontem. Não, 19, desculpa. Ah, bom. Eu estou confundindo porque eu estou tão, assim, é tanto desfile que a gente fica maluca, desculpa. Dia 19. Tá. É. Quinta-feira. Quinta-feira. Certo? Tá certo, perfeito. Começa dia 19, vai até... Termina na... São seis dias, dia 23? Isso. Dia 23. Ótimo. Certo? Tá certo. Agora sim. Então, assim, já saiu em algumas revistas, algumas... Os estilistas, eles mostram, às vezes, um look da coleção. As revistas fazem matérias e tal e conversam. Mas, assim, não dá ainda para ter uma ideia definitiva. Acho que a gente vai acompanhar aí os desfiles. Eu vou vir a semana que vem para falar de tudo que a gente viu. Tá, ótimo. Mas, São Paulo, eu acho que como as marcas internacionais têm um peso um pouco maior, porque tem marcas mais tradicionais já, que tem uma história, então, que lançam, que são mais influentes aí na moda. Então, a gente consegue ter uma ideia, talvez, com mais consistência. E uma coisa bacana, que eu acredito que daqui para frente vai ser muito forte, que é você ter caminhos alternativos. As pessoas, elas não precisam mais ser escravas de uma tendência só. Então, porque está usando saia lápis, eu não preciso usar, porque se aquilo não ficar bem em mim, então, sempre vai ter uma marca com opções diferentes, como agora a gente falou de sais, que tem para tudo. Então, tem para todos os tipos de corpo, de gosto, de ocasião. Então, assim, isso eu acho que é o grande, a grande tendência da moda daqui para frente são leques de opções. Claro que sempre vai ter um caminho mais forte. Não é que tem opção, né? É, exatamente. Sempre vai ter um caminho mais forte, que são aqueles... Sem dúvida. ...daquelas tendências que são rápidas e que as grandes lojas de varejo apostam e vendem, aquilo vira massa, né, massificado. Mas sempre vai ter opções para... vão ter opções para as pessoas que querem usar outras coisas e que seguem o estilo próprio um pouco mais focado. Eu acho que essa pluralidade, inclusive, é muito mais legal. Sabe, você vai ficar... Eu acho também, eu acho ótimo. ...se escravizando a um determinado tipo de conceito ou de tendência. É por aí. Bom, meu amor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar de volta. Ah, bonitinha. Não mais do que eu. Muito bom. Com esse teu jampezinho aí de... É, já estou de inverno. É. No verão. É a árvore sagrada do Japão. É, pois é. Impecável. Obrigado, viu, meu amor? Muito obrigada. Olha, essa nossa bonitinha, como você sabe, a Claudinha Garcia, que é diretor de redação da revista Moniquim, referência quando o assunto é moda em nosso país. Nossa colaboradora está com a gente todas as terças-feiras para a sua e minha alegria. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.